Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje é um programa sensacional, altamente vocal e musical. Se os americanos têm Fred Hammond e Israel Hilton, a gente tem o nosso convidado de hoje. Não vou falar o nome dele aqui não, vou fazer um pouco de suspense, vai cantar muito. E você vai conferir com a gente, hoje vai bater um papo e vai ser muito musical aqui também. Antes, deixa eu ir para a central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André? Hoje vai ver o que é vocaleira violenta aqui no programa do Boas Novas. Que bom, hein? E a gente sempre vem com muitos participantes e muitos convidados ilustres aqui. E muitas pessoas também de Semeadores que assistem no Brasil inteiro. Hoje a gente tem da onde? Tem Nordeste, tem Sudeste? Isso. Como é que está hoje? Essa última semana foi muito Rio e São Paulo. Pois é, né? Se bem que teve Nordeste, acho que no último programa. Hoje também aqui. Tem hoje o que aí? Pessoal da onde? Nordeste também, pessoal do Nordeste. Olha só, o Marcos Parentes lá de Teresina, Piauí. Muita gente de Teresina e Piauí está ligando. Pois é, já notou a diferença aí? Muito legal. Nos últimos programas, né? Muita participação do pessoal lá do Piauí. Isso é muito bom. E também de João Pessoa, a irmã Naires, que pede oração pela vida dela, por toda a família. Então, que bom, pessoal do Nordeste, sintonizado na Boas Novas. Que bom a Boas Novas cumprindo essa missão missionária. Essa sua chamada missionária, né? Missão missionária. Chamada missionária, né, André? Essa vocação que está no sangue da Boas Novas, realmente. E que bom saber que o semeador faz parte de toda essa história e que realmente é uma central missionária de semeadores. Por isso, gente, vale a pena quando você ora, vale a pena quando você divulga, vale a pena quando você oferta, contribui para Boas Novas. Aí está passando as contas bancárias, você também pode ofertar através do site da Boas Novas ali, tem via PagSeguro, é muito prático, seguro, é muito simples. Qualquer dúvida, manda um zap, manda um e-mail, liga para a gente. Estamos aqui à sua disposição para que a cada dia a sua oferta, a sua semeadura se torne uma realidade na vida de muitas pessoas, como ali do Marcos Parente, da Naires e tantos outros que estão espalhados pelo Brasil. Vem semear. Não, e missão é missionária mesmo, posso falar. Missão é nossa onda. Falando em missão, a gente tem um novo projeto infantil, que além de expansão, de tudo que nós investimos na Boas Novas, a gente também investe em boa programação, principalmente para as crianças. Estão sendo tão atacadas ultimamente pela mídia, só que nós precisamos de boas alternativas. A Boas Novas, junto com a Unique Firmes, produziu Missão Arpa. Nós vamos ensinar a Arpa Cristã, que não é fácil não. A letra da Arpa Cristã, umas terminologias complicadas, nós vamos ensinar. As letras das músicas e a história de cada hino da Arpa, através de um filme que se iniciou com Missão Arpa, volume 1. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesmo! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para o Evangelho. Eu senti o Senhor da Costa Rica. Podemos fazer de novo? Please! Lembrar que não, você já pode correr e ir agora, tá? Vai lá no YouTube, é gratuito, já foi liberado. É um filme de uma hora, tem a parte do desenho, a trama e também tem as músicas, 10 músicas da Arpa Cristã em rock'n'roll, em reggae. Não é só pra criança não, eu sei que tem muito adulto que gosta desses hinos, que são eternos de fato, né? É um tesouro eterno que a gente não pode nunca esquecer, e tem que passar pra próxima geração. Eu vou pro rápido intervalo, na volta, Fred Hammond, Israel Hilton. Tem uma pegada pra quem, você não conhece, André, eu não conheço esses nomes internacionais, não. Se eu puder pensar no nome nacional, deixa eu ver aqui. Timaya ia chorar vendo esse cara cantar. A gente volta já já, vou apresentar pra vocês, daqui a pouco, não sai daí. Alegria muito grande a receber aqui pra bater um papo. Vamos cantar e contar outras histórias, tem muita história boa pra você ouvir. Tô recebendo um grande cantor, homem de Deus, Lucão, Lucão Carvalho, meu amigo. Obrigado pela sua presença aqui. Alegria de te receber. Faltava você aqui sentar no sofá pra gente participar. Eu assistia pela TV, ver o pessoal postando, falando, será que algum dia eu vou sentar naquele sofá? Aquele fundo, eu não falo, né? Eu vou pegar aquele fim de tarde lá no Rio de Janeiro. Será que eu não vou tirar uma foto? Será que aquele sofá aguenta o negão de 160? Mineirinho vem aqui, Mineirinho vem aqui, Mineirinho no show. Pô, amigo, alegria. Deixa eu entrar claro que a gente vai cantar muito, mas... Vamos, vamos sim. Me fala dessa história. Antes do programa começar, a gente tava falando de família. Eu olhei, aliança e tudo, é casado, sou casado. André, eu sou casado com uma japonesa. Falei, não, me... Eu quero entender essa história mesmo. É, japonesa de um metro e meia, poli. Mulher baixinha, né? Mulher baixinha, você sabe o perigo que é, né? E junta com o japonês, então... E vocês se conheceram onde, amigo? A gente se conheceu na igreja. Foi muito legal. Ela é de uma família, o pai é japonês, ela é sensei, né? Filha de japoneses. E a gente se conheceu na igreja. Ela tinha 15 anos e eu 17 anos. A gente começou a namorar, eu sou o único namorado dela, minha única namorada. Foi, assim, algo de Deus mesmo, mas negão. Pra entrar na família japonesa, filha... Cara, pô, é parada cultural mesmo e tudo. É, cultural, é diferente. E na tua família, tipo, japonesa, Lucão? É, na minha família e minha mãe... Mas minha mãe já pensou direto nos netos, né? Falou, vai vir um netinho, pelo menos bonitinho, né? Vou orar pra não puxar o nariz do pai, o cabelo do pai, mas foi uma história muito legal. E pro Leandro, a gente namorou durante 5 anos e a gente enfrentou muitas batalhas, né? E por questão racial, né? Por questão de condições financeiras. Tem, cara, não tem jeito, cara. É essa grande verdade. Tem. Mas é engraçado que uma das coisas que eu sempre dizia pra Poli, dizia pro pessoal... Porque minha avó dizia, né? Não, Lucas, lute... A minha avó sempre falava pra mim, contra o amor não há armas. Então a melhor forma de você lutar é amando. E assim foi. Agora, você usou a arma da música vocal também pra conquistar? Sim, sim, sim. Teve, teve, teve. Porque até a música faz parte da minha vida desde sempre, né? Então a música, ela... Tu cantou umas músicas pra ela? Tu compôs já alguma coisa pra ela? Não, você acredita que não? Olha aí, ó. Olha a briga que eu tô arranjando. Olha a briga que eu tô arranjando isso aqui. Cara, semana passada, a gente tava almoçando e ela falou, amor, engraçado, você nunca compôs nada pra mim. Olha aí Deus, confirmando o negócio mistério. Aí eu prometi a ela que eu vou dar um presente pra ela. Agora, dia 22 de novembro, agora a gente faz aniversário de namoro, né? A gente começou a namorar 22 de novembro de 2006. Agora a gente faz 11 anos que a gente tá junto. Dois meninos, é porque hoje ela tem 26 e eu tenho 22. Mas vocês casaram também no dia 22? Não, você marca a gente casar no dia 22. Mas de outubro. Um mês antes de... Eu acho que já limpou a tua barra pra lembrar do dia que começou o namoro. Olha, poucos homens, poucos nessa terra sabem isso, tá vendo? Só tem que puxar barra. Eu prometi um presente pra ela. Tem que cumprir, né? E, amigo, você nasceu lá em evangélico, né, Lucão? Graças a Deus, André. Nasci... Eu acho que é que nem a gente. A gente nasce em banco de igreja. E aí nasceu em igreja, irmão? Canta, toca, fecha a porta. Já fez de tudo um pouco em igreja. Precisa de violonista, você tem que aprender a tocar violão. Precisa de bateria, você tem que aprender a tocar bateria. Já tocou muitos instrumentos? Ah, eu comecei na bateria. Com 10 anos eu comecei a tocar bateria. É, eu estudei 5 anos de bateria. Eu disse porque eu fiz isso, mas eu parei na bateria. Quando eu vi que nem bateria eu tocava bem, eu falei, muito menos outros instrumentos. Aí foi aquele negócio, né? Violão, aí você aprende o tiquinho, de baixo, de guitarra. E assim vai. Mas eu nasci lá cristão. Então, desde criança eu tô envolvido. Minha família é uma família de músicos, pastores, oito pastores na família. Meu Deus! Dois missionários. Ah, então, meu Deus do céu. Então, se festa da família era instrumento montado, música ao vivo, desde sempre. A minha família foram os meus tios que levaram o white metal pra Belo Horizonte. Então, assim, eles têm uma história muito legal com a música cristã em Belo Horizonte. Tu lembra de alguma parada dela? Ah, eu gravei, eu gravei uma canção do meu tio. É, o refrão dela. Vamos lá. Cara, o white metal é um cristão. Eu peguei e botei na minha onda e gravei uma música de, cara, de 88, eu acho que meu tio compôs essa. Jesus venceu por mim lá e o seu amor foi grande demais. Maior amor não houve igual não houve. Ainda a sua vida pra eu viver meu coração está pronto, Senhor. E eu mesmo no teu reino morar pra sempre ali morar. Jesus venceu por mim lá e o seu amor foi grande demais. E aí vai, Jesus venceu. Meu Deus do céu, gente. Parece que eu peguei um murro aqui na voz dele, na pressão, pressão no campo. Meu Deus. E aí veio. Por exemplo, crianças, garotos, quando nascem muito alto, ou o pai vê que tá propenso, fala assim, esse menino vai jogar basquete. Ele começa a assistir muito, ele vai nessa onda porque ele vê que o biotipo dele é. Quando tu descobriu que tu tinha um soco de direito do Mike Tyson de voz, foi natural pra você? Eu vou buscar quem canta assim, referências desse tipo. Eu canto desde criança, já cantava, com cinco anos já cantava no coral da igreja infantil. Minha mãe era regente, mas não era principal. Pelo rock que falou de família? Passou por coral de crianças, coral da mocidade. Sim, cara, vai embora. E a minha voz era muito aguda, quando criança. Com 12, 13 anos, parei de cantar, né? Porque aquela parte da vida que você fica tímido, que você quer saber, só fui pra bateria. E comecei a me atentar pra isso quando eu tinha 18 anos, 18 pra 19 anos, eu comecei a me atentar de novo, seriamente pra cantar. Foi quando eu comecei a estudar canto. Aí, estudando canto, foi onde eu descobri a potência e foi onde eu comecei a estudar referências. Quando eu gravei o meu primeiro disco, o Amigo Seu, o meu produtor, Rubem de Souza, produtou uma galera, o Rubinho, ele me deu uma, me deu, falou, Lucão, pra gravar esse disco, eu quero que você escute a discografia do Tim Maia. Tá vendo? Eu vi. Falou, escuta. Aí eu peguei, escutei a discografia dele toda, assim, como estudo mesmo, pra pegar alguns detalhes da voz, porque sempre foi bem comparado, pegar alguma coisa boa. E aí, o que essa referência te trouxe, sei lá, faz um trecho que pode, que traz um pouco dessa referência que você teve de aprendizado musical. Vamos fazer, vamos fazer. Mas é uma canção desse disco mesmo, do Herança. É isso, isso. Tu herança é o melhor pra mim O que tens é o melhor pra mim, Deus Eu não vou me vender por um simples prazer que vem e logo se vai Se em apuros eu me encontrar Se na jornada eu me cansar Sei que posso esperar E te descansar E te descansar, Deus És minha provisão Não vou trocar A minha herança Por lentilhas Não vou, não, não, não vou vender Por um prazer que vem e logo se vai Não julgue a história Pelo momento Você não viu o final Dependendo Ao amanhecer Deus vem, Ele vem Com seu chume natural Ele vem, Ele vem E aí vai? Knockout aqui no Brasil, tá tão mal, cara? E, cara, essa música, a herança é sua. Sim, 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 do disco. E não tem pra onde fugir um pouco, acho que, por causa dessas referências, quando você escreve, tu coloca um pouco do potencial vocal que tu tem. Fala, cara, aqui eu vou... É difícil, às vezes, até segurar de fazer uma música mais amena, É difícil. Nesse disco, tem um amigo seu, que é o nome do disco, é uma música minha também. Ela é mais amena, mas já muda um pouco a cara, né? Porque tem aquela... A gente tem uma assinatura vocal e a gente tenta seguir essa assinatura. Entura, acaba que dá essa barulhinha, essa gritaria toda. Meu, isso é uma assinatura de maiúscula vocal. Deixa eu parar de intervalo? Na volta a gente continua colocando aqui. E eu vou botar um clipe aí dele, com... Já pensou botar dois mineirinhos de pressão? O que que vai dar, meu? Ele cantando também com o Juninho Black, que veio aqui há tempos atrás. A gente vai fazer um barulho bonito ainda. Fica aí que eu volto já já. Estou de volta com o Lucão. E uma coisa que a gente tem visto, Deus fazendo, eu acho muito bonito quando tem isso. Essas cooperações entre pessoas, cantor... Cara, vem cantar comigo uma música e eu participo no... Fez isso com o pessoal do Preto no Branco. O pessoal do Preto. Com... Com... É todos mineirinhos? Como é que é? Todos mineiros. Todos mineiros. Vai juntando aqui. Vai juntar. Juntar, né? Eu quero mostrar um pouquinho pra vocês do Lucão cantando com o Tales Roberto. Veja só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja que eu não sou o único que tem a reação de... Quando Deus usa a voz, a gente... A gente tava falando, as músicas do Tales são aquelas de pressão, mas quando você pega e traz pro íntimo, são músicas lindas também. Eu acho que é com as suas também todas. Ele é uma referência muito grande. Eu sou muito fã do Tales, referência, eu acompanho desde sempre. Desde quando ele andava com o violão nas costas, de porta em porta, de igreja em igreja, lá em BH muitos anos, antes do muito mais, com o Nívia, Soares, Samuca. Então eu sou muito fã dele. Ele é um cara incrível. O Samuca, então... O Samuca é brother. O Samuca tá com a gente fazendo missão árbitro, tá junto com a gente, até mandar um abraço. Samuca tá devendo aqui uma visita com a gente. Samuca é gente boa. Samuca é professor de todos nós. Ele é gente boa. Eu gosto muito dele. Ele produz demais. É lá de BH também. De BH. Tá em São Paulo, é radicado agora lá em São Paulo. A água lá de BH é boa, né? É boa demais. Os meninos aí... Eu, de vez em quando, vou lá tomar e comer um pãozinho de queijo com o pessoal de lá. Vamos tocar algumas... Tu lançou uma live agora há tempo atrás, não foi? Sim, sim. Sim, lancei uma live que é um... Antecipando. É, sim, antecipando. Eu lancei a live agora. No mês que vem eu lanço o single da canção O Que Os Homens Dizem, junto com o clipe. Uau. E em janeiro eu lanço o disco novo O Que Os Homens Dizem. A gente pode dar uma palhinha? Vamos, vamos. Isso é uma canção de um compositor aqui do Rio chamado Abidiel, o Assênio. E é uma das canções mais profundas que eu já cantei na minha vida em questão de letra. Preste atenção. Homens dizem que eu estou onde não entro mais Trocaram a intimidade em busca de sinais Correndo contra o tempo em suas construções carnais Somente a minha graça já não satisfaz Homens dizem que eu habito onde nunca entrei Sou santo e não habito onde o orgulho é rei Ouros em templos não atraem meu favor Eu não habito em templos, eu habito no louvor Pra que riquezas? Se eu desci de lá De onde há glória Não dá pra comparar Pra que tesouros Se eu desfiz dos meus Enquanto reis se fazem deuses Eu me fiz plebeu É uma canção muito profunda, hein? Isso é uma pistola de Paulo pra igreja de Coríntia de Éfeso Me retornou isso de, ó Teologia e correção Sim, é uma canção que foi um presente Homens dizem que eu estou onde não entro mais Trocaram a intimidade em busca de sinais Correndo contra o tempo em suas construções carnais Somente a minha graça já não satisfaz Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei Sou santo e não habito onde o orgulho é rei Ouros em templos não atraem o meu favor Eu não habito em templos, eu habito no louvor É uma canção muito profunda Eu tive a honra de gravar essa canção E de cantar essa oração mesmo E a nossa oração tem que isso entre no coração das pessoas E Deus vai purificando o seu corpo, a sua noiva Acho que dessa maneira Isso não está acontecendo só na música E é bonito eu ver que eu vejo já pessoas temáticas da volta de Jesus Um cara que eu falo muito, mas eu conversei aqui o Danilo Marçal Se ele fizer ele é rei Sabe aquela coisa de A gente passou um pouco desse nível de Vai estar tudo certo, tudo é grande Sim, a gente evoluiu Vamos entender na soberania de Deus O que acontecer, glória a Deus Se der errado, glória a Deus E a gente tem que se esvaziar E acho que Deus está inundando os púlpitos, as igrejas E a música, a arte cristã com isso A gente estava falando do Tales agora Quando eu estava gravando o meu primeiro disco em 2013 Ele foi no estúdio para nos ver No estúdio de São Paulo onde a gente estava gravando E ele orou para mim e falou Lucão, eu quero orar para você Eu não esqueço dessa oração Ele orou assim Deus que sobre essa nova geração que está vindo Que o Senhor derrama o espírito de Davi Quando o rei Samar Quando o rei Profeta? Esqueci O rei Saul Não quis mais fazer o que Deus queria que ele fizesse Ele levantou um rei novo, Davi Que seja assim com essa nova geração Que seja uma geração que se levante para cantar a verdade E para muito mais cantar a verdade Viver a verdade que canta Lucão, é rápido esse programa, já acabou Eu quero te agradecer Eu ficaria aqui até amanhã Eu posso só pedir para a gente começar do coro E acho que todo mundo também que te viu cantando junto com o Junior Black Vamos no sonho de Deus Obrigado meu amigo pela tua presença aqui Muito obrigado pelo seu dia Se Deus te abençoe Vamos terminar aqui com o Lucão Vamos lá Sonhos de Deus Sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimem, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu vou te agricultuar O dia está chegando Olha só Tu vai ter medo Eu vou te dar